Na zona rural de Bom Jesus do Galho, a polícia prendeu um homem pela suspeita de assassinar um casal no córrego Passa 10. Davi Teixeira e Roseni Teixeira, esses que aparecem na imagem, foram mortos com golpes de faca na madrugada dessa quinta-feira. A gente falou desse caso ontem aqui no Balanço Geral, né? Segundo os militares e a perícia da polícia civil, o corpo do homem estava na sala e o corpo da mulher na cozinha. A casa foi arrombada e os dois não tinham envolvimento com crimes, a informação que a polícia colheu. O tenente Denilson Rodrigues e o delegado Sávio Moraes, eles conduzem essa situação de crime, investigações e vão contar como é que estão as primeiras apurações. Põe eles para falar aí, por favor, Jair. A mulher tinha várias perfurações no peito, uma perfuração profunda no pescoço, as mãos dela toda cortada e indicava que ela lutou com o autor desse homicídio. E já a vítima homem no quarto constatou uma perfuração profunda no pescoço, tinha um corte em um dos braços e no outro braço um corte um pouco maior. E como a cama do quarto fica debaixo da janela, que é uma janela de vidro, a janela estava quebrada pelos cortes do braço, o quanto se aguentou. A gente afere que, na ânsia ali de fugir, ele deve ter quebrado com um soco a janela do quarto. E todos os trabalhos de perícia, de coleta, de elementos que pudesse nos indicar a autoria que a polícia civil poderia fazer no momento ali, ele foi feito pela polícia civil. Como nós tínhamos informações preliminares de conflitos que a vítima homem tinha no passadez, em tese com duas pessoas, com base nesse contexto, nesse conhecimento, passamos a fazer a diligência, tudo em conjunto, polícia militar e polícia civil. Ele nega os fatos, alega que não tem nada contra as vítimas, aparentemente está um pouco sobre efeito de remédios, que ele teve um atendimento médico durante a madrugada, ele toma remédio, parece controlado a princípio. E as testemunhas confirmaram, inclusive, que por volta de 11h30, meia-noite, levaram ele até a UPA, de Varja Alegre, de lá e foi encaminhado para Caratim, onde ele passou a madrugada aqui. Contudo, há uma testemunha que relata que ele já vinha planejando este crime, e que, inclusive, viu ele saindo da casa da vítima ontem, no horário compatível com a autoria dele tira. Obrigado.